Do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal afronta mais uma vez por meio de uma manifestação do ministro Gilmar Mendes a iniciativa da Casa Revisora do Senado da República de instituir mandatos para ministro do Supremo Tribunal Federal. O Gilmar Mendes que não se aguenta porque é político, já deixou a toga há muito tempo, só a veste como fantasia para com empafia falar diante das câmeras de televisão, foi ao Twitter rebater o presidente do Senado da República. Ele sentiu, ele e os outros ministros sentiram que o poder deles não é Supremo, porque como dizem muitos e eu repito aqui, Supremo é o povo. Lógico que nós precisamos adiar essa votação, nós seguimos em obstrução. Nós não podemos admitir que essa Casa nos posicione de forma clara, o Congresso Nacional de forma clara contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu assisti a algumas falas dos governistas aqui e me constrange até ver um nível de subserviência institucional, deputado Mendonça, do pessoal da esquerda aos ataques afrontosos do Supremo Tribunal Federal contra o Parlamento e contra os direitos humanos. Esse tema aqui, entrarei no mérito se porventura discutirmos a matéria, não merece sequer a aprovação da Casa por se tratar de cotas para cinema nacional, que já não deram certo e não darão daqui para frente. Agora, nós estamos em vias de debater isso quando, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o Supremo Tribunal Federal afronta, mais uma vez, por meio de uma manifestação do ministro Gilmar Mendes, a iniciativa da Casa Revisora do Senado da República de instituir mandatos para ministro do Supremo Tribunal Federal ou, deputado Zé Nelto, sugerir mandatos, pois foi o seguinte, o senador Rodrigo Pacheco sugeriu que se discuta mandato para ministro do Supremo Tribunal Federal. E, deputado Bibo Nunes, o Gilmar Mendes que não se aguenta porque é político, é político, já deixou a toga há muito tempo, só a veste como fantasia, só a veste como fantasia para, com empáfia, falar diante das câmeras de televisão e simular uma posição que não é a sua de magistrado, foi às redes sociais, foi ao Twitter hoje, rebater o presidente do Senado da República, dizendo que a instituição de mandatos para ministro supremo não seria uma boa ideia porque acordaríamos numa Europa parlamentarista, que não é o caso do Brasil, nem vou entrar no mérito estapafúrdio, externado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O que eu disse no comentário ao seu posicionamento é que ele sentiu, ele e os outros ministros sentiram que o poder deles não é supremo e essa corte nem deveria se chamar suprema, deveria ser uma corte constitucional, porque como dizem muitos, e eu repito aqui, o Supremo é o povo que é representado pelo poder legislativo para legislar.